Ministério Público questiona elevado número de cargos comissionados sem concurso público em prefeituras da região e ações são acatadas pela Justiça. Só em Lorena, 146 pessoas tiveram que deixar os cargos na última semana. Cresce é furtada pela segunda vez este ano em Taubaté. Imagens das câmeras de segurança devem ajudar a polícia na identificação dos suspeitos. Carreta do Conhecimento, projeto idealizado por Montadora, oferece cursos de qualificação gratuitos em Taubaté para ajudar na inserção de novos profissionais no mercado de trabalho. Violência doméstica, homem é preso no fim de semana em Lorena, acusado de espancar a própria mulher. Vítima continua internada. Cidades do litoral norte iniciam processos seletivos para contratar guarda-vidas temporários. Em Caraguatatuba, candidatos realizaram prova prática para disputar uma das 24 vagas oferecidas para a próxima temporada. 50 anos de história retratados em exposição. Visitante pode interagir com maquetes de aeronaves e conhecer um pouco mais sobre a Embraer e Shopping de São José dos Campos. Segunda-feira, 9 de setembro, as notícias da região agora no Bande Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite. Apesar de serem previstos em lei para ocupar funções específicas sem concurso público nas prefeituras, na região os cargos comissionados têm sido alvo de várias ações do Ministério Público. O principal questionamento é que, na maioria dos casos, essas contratações são para ocupar funções que deveriam ser exercidas por servidores de carreira. Em Lorena, por exemplo, a Justiça determinou a exoneração de 146 cargos em comissão, medidas que têm levado as administrações municipais a fazer reformas administrativas para evitar questionamentos futuros. Mesas e cadeiras vazias. Assim começou o expediente na prefeitura de Lorena nesta semana. 146 funcionários tiveram que deixar os cargos por determinação judicial. 82 eram comissionados e foram demitidos e 67 concursados e voltaram a exercer as funções de origem. A prefeitura não concorda. Não concorda. Fizemos a defesa, expomos para o Tribunal de Justiça que o município não possui excesso de cargos em comissão. Nós tínhamos, na época, somente 6% de todo o quadro de servidores da prefeitura, somente 6% eram externos. Mas o tribunal não entendeu dessa forma. E não entendendo dessa forma, julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade e o município está cumprindo a decisão. Na decisão, o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a criação de cargos em comissão se justifica para o serviço de funções de chefia, direção e assessoramento, e não de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. Logo depois que saiu a decisão, o município abriu uma licitação para a contratação de uma empresa especializada para fazer a reforma administrativa da prefeitura municipal. Nessa reforma administrativa, ele vai sugerir para a gente a criação de cargos de provimento em comissão, próprios de chefia, assessoramento e direção, nos moldes que o Ministério Público deseja, e vai sugerir também a criação de cargos para o concurso público. A Secretaria de Saúde foi a mais afetada. Vai perder 20 cargos. O secretário garante que o atendimento à população não será prejudicado e que um concurso público será aberto para preencher novos cargos. Até então, o serviço de saúde não foi atingido, contando, evidentemente, com a boa vontade de diversos servidores que entenderam a situação do município e estão prestando o serviço da mesma forma. A gente vai pedir até uma atenção especial para a Câmara Municipal, né? Tem se mostrado bem parceiro do município. Nós vamos pedir uma atenção especial para a criação desse cargo, desses cargos, porque o município está capenga. Além de Lorena, o Ministério Público também pediu a exoneração de servidores de outras cidades da região e também do litoral norte. Todos, pelo mesmo motivo, a ocupação dos cargos desrespeitava a Constituição. Em Campos do Jordão, a liminar do Tribunal de Justiça determina a suspensão de mais de 100 cargos comissionados preenchidos por indicação política e que não retratavam funções de assessoramento, chefia e direção. A decisão ainda cabe recurso. Neste ano, Cachoeira Paulista também teve que suspender 80 cargos comissionados. Em Ilhabela, a Justiça determinou a extinção de 138 cargos da Prefeitura. Em Taubaté, foram 19 servidores da Prefeitura e 14 assessores de vereadores da Câmara Municipal. A administração pública, quando define a sua estruturação de cargos e carreiras, ela tem como regra que admitir funcionários que são servidores públicos, mediante concurso público, mas também a própria legislação abre a possibilidade que nós tenhamos algumas posições, alguns cargos, que eles sejam escolhidos livremente pelo gestor. Sim, esses são os cargos e as funções comissionadas. Inegavelmente, quando se propõe uma discussão dessa natureza, eu acredito que para o futuro isso vai gerar muitos efeitos positivos, porque aquilo que talvez esteja muito claro para o administrador, talvez para o Poder Judiciário exista um entendimento, uma linha diversa. Então, essa delimitação que se está se construindo agora, o que é bem uma função de direção, o que é bem uma função de chefia, o que é bem uma atividade de assessoramento, com essa discussão nós teremos marcos mais concretos e mais sólidos, segurança jurídica para todo mundo. Em Campos do Jordão, a Prefeitura informou que vai recorrer da decisão. Já Ilha Bela e Taubaté acataram a determinação da Justiça. A Escola de Educação Infantil Rubens Duarte, no bairro Bonfim, voltou a ser furtada na madrugada de hoje. Segundo a Prefeitura, foram levados um rádio e uma cafeteira. Três portas também foram danificadas. Um boletim de ocorrência foi registrado. A unidade conta com o sistema de monitoramento e as imagens devem ajudar a polícia de Taubaté na identificação dos suspeitos. Desde o ano passado, essa é a terceira vez que a escola é invadida. Apesar do crime, as aulas não foram suspensas hoje. Agora a gente muda de assunto para falar de emprego. A luta por uma recolocação ou até mesmo para conseguir a primeira oportunidade segue grande. Para muita gente, a saída está em empreender. Mas para isso, é preciso capacitação. E é justamente isso que uma parceria entre o Senai e a Fundação Volkswagen oferece em Taubaté. São centenas de vagas gratuitas que podem trazer para as pessoas das mais diversas idades um futuro melhor. Aos 19 anos, a Tayane está em busca do primeiro emprego. Mas com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, ela procura alternativas para deixar o currículo, digamos, mais atraente. Ela é uma das alunas do curso de técnicas de costura da Carreta do Conhecimento, instalada no Senai de Taubaté. O curso ainda nem terminou, mas ela já garante que vai sair daqui com uma bagagem e tanto, viu? Fazer roupas para cachorro, gravatinhas, eu acho isso muito legal. Eu fiz a minha primeira peça, eu terminei sexta-feira e eu gostei bastante. A Letícia chegou aqui e confessa que mal sabia colocar a linha numa agulha. Hoje, já exibe pequenos reparos feitos nas próprias peças. Eu agora faço reformas, faço barra de calça, estou reformando o meu vestidinho e estou gostando muito. Faço bolsas, carteiras. Ao longo desse semestre, são mais de 190 vagas de cursos profissionalizantes nas áreas de costura e informática. E não tem idade para ampliar o conhecimento. Dona Maria Raimunda, de 66 anos, estava ansiosa pelo início das aulas. Eu estou procurando me especializar para poder melhorar a costura, né? A finalização, o acabamento, que tem que ser perfeito, né? Eu pretendo fazer roupas para vender. Ganhar um dinheirinho extra. É, ganhar um dinheirinho extra, é. O curso todo tem duração de 60 horas e é uma parceria entre Fundação Volkswagen e o Senai de Taubaté. São pessoas que estão buscando por uma renda própria, não tem muita formação, né? Qualificação profissional e estão pretendendo seguir o caminho aí do empreendedorismo. São 12 carretas espalhadas pelos estados de São Paulo e Paraná. Até agora, mais de 3 milhões de pessoas já foram beneficiadas. Esse projeto, ele vem muito nessa pegada de trazer conhecimento para aqueles que mais precisam e, principalmente, ele é uma comemoração aos 40 anos da Fundação. Por isso, as carretas do conhecimento vem trazer esse tipo de profissionalização. E é no curso de montagem e configuração de microcomputadores que o Sérgio está iniciando uma nova etapa na vida dele. Depois de 29 anos trabalhando como metalúrgico, ele busca uma nova qualificação profissional na tentativa de voltar para o mercado de trabalho. Uma das coisas é saber mexer e se porventura for um conhecimento maior, de não ser enganado também, né? Muito interessante, fiquei bem animado com isso. E em instantes aqui no Bande Cidade, medo de vacina faz muitos idosos ficarem vulneráveis à gripe. Este ano, a doença matou 25 pessoas na região. E ainda, a mulher vítima de violência doméstica continua internada em Lorena. Ela foi espancada no fim de semana pelo companheiro que está preso. Sete em ponto agora, o Bande Cidade volta em instantes.